Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje sábado 16 de janeiro de 2021, data em que vamos conhecer mais uma equipe a conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro e também vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse vídeo aqui nós vamos falar da partida Remo e Londrina, jogo que acontece às 17 horas desse sábado lá no Mangueirão em Belém. Nós vamos trazer informações aí para vocês a respeito das possíveis escalações das equipes, o Remo aí indo para o jogo bastante desfalcado, porque nessa sexta-feira foi divulgado que vários jogadores testaram positivo para a Covid, inclusive o técnico Paulo Bonamigo, o Londrina vindo aí para esse jogo com o técnico, mais um técnico no Londrina, o Silvinho agora, e ele vai fazer algumas modificações na equipe, daqui a pouco eu vou passar para vocês também quais serão essas modificações. Vamos falar também quem será o trio de arbitragem, a CBF escalou o árbitro FIFA para essa partida importante, vamos falar a situação das equipes, o que cada equipe precisa para alcançar seus objetivos nesse jogo e vamos falar também sobre transmissão ao vivo, quem vai transmitir ao vivo e também as possíveis rádios que vão fazer a transmissão dessa partida. Então, o assunto desse vídeo aqui é o pré-jogo Remo e Londrina. Então, sem muito delonga, vamos ao que interessa então, vamos começar falando sobre a situação das duas equipes na tabela de classificação. Como vocês estão vendo aí, o Remo lidera o campeonato, precisa apenas de um ponto, o Remo tem 10 pontos, ele precisa apenas de um ponto para garantir a vaga na decisão, sem precisar aí depender do resultado do Paysandu. Se bem que se o Remo perder, o Paysandu teria que vencer a equipe do Ipiranga e ainda tirar a diferença de 4 gols no saldo, por isso a situação do Paysandu para conseguir uma vaga na final é bastante complicada e o Remo está bem próximo também de conseguir essa vaga na decisão, mesmo com todos os problemas. Já o Londrina, o Londrina aparece aí na terceira colocação do grupo e o que ele precisa? Ele precisa vencer, antes de mais nada, a equipe do Remo e torcer para que o Paysandu, que está à sua frente na classificação, não derrote a equipe do Ipiranga. Porque o Paysandu precisa perder pontos para o Londrina conseguir ultrapassá-lo no número de pontos. Se o Londrina empatar, aí não há mais possibilidade de conseguir o acesso, porque ele ficaria com uma vitória a menos que o Paysandu, independente do que aconteça com o Paysandu lá em Erechim. Inclusive, se o Ipiranga vencer, o Ipiranga também chega à mesma pontuação do Londrina, mas também ultrapassa no número de vitórias. Portanto, só a vitória mantém a equipe do Londrina na briga pelo acesso. Para a questão de vaga na final, o Londrina já não tem mais chance, então o único objetivo do Londrina nesse jogo é o objetivo maior de qualquer equipe na Série C, que é brigar pelo acesso. Lembrando que no primeiro jogo, esse confronto foi um dos confrontos da primeira rodada dos quadrangulares, o jogo terminou 0x0 lá em Londrina. Bom, vamos agora falar sobre transmissão ao vivo. Quem vai transmitir esse jogo ao vivo? Esse jogo vai ser transmitido com exclusividade pela internet, pelo Dazon, né? O Dazon que vem mostrando aí todos os jogos dos quadrangulares da Série C, ele que ficará encarregado então de fazer a transmissão desse jogo ao vivo aí para todo o Brasil. Porém, o torcedor que não puder acompanhar pelo Dazon, não foi assinante do Dazon, eu listei aqui na Gazeta do Futebol e tem o link aqui na descrição do vídeo, algumas rádios em que o torcedor poderá acompanhar essas partidas. Tem a Rádio Metropolitana, tem a Super Rádio Itacaiunas, tem a Rádio Clube, a Rádio Aquários, a Rádio Brasil Sul, no caso lá de Londrina, a Rádio CBN Belém, a Rádio Igapó, a Rádio Piraquê, Rádio Sorriso, Rádio Digital Mix, Rádio Progresso Belém, Rádio Rodrisson, Rádio Web e a Tropical Propaganda Rádio. Essas são algumas das rádios que eu listei aqui na Gazeta do Futebol e o torcedor poderá acompanhar o jogo. Bom, com relação às equipes, né, como chegam Remo e Londrina para o jogo dessa tarde? O Remo, né, como eu falei no começo, alguns jogadores aí testaram positivo para Covid, então eles não poderão contar com o Mimica, o Marlon, o Gelson, o Carlos Alberto, o Augusto e o Salatiel. Todos esses jogadores, além do técnico Paulo Bonamigo, foram colocados em isolamento social e não estarão em campo nesta tarde. Quem vai dirigir o Remo nesse jogo é o Edson Gonzaga, que ele é auxiliar do Paulo Bonamigo. Outra baixa, né, no time do Remo é o Dudu Mandai, que está lesionado. Pelos lados do Londrina, o técnico Silvinho, que faz a sua reestreia pelo time, né, ele que já havia comandado o Tubarão nas rodadas finais da série B de 2019, o Silvinho, ele fará duas mudanças aí para esse jogo. Uma por força maior, né, e outra por opção técnica. Uma das mudanças é a saída do Marcel para a entrada do Jardel no meio de campo. O Marcel, ele está suspenso, né, e mesmo se não tivesse suspenso, ele também está entregue ao departamento médico. Portanto, o Marcel, de uma forma ou de outra, já não poderia estar em campo. Na frente, o Carlos Henrique deverá ganhar a vaga de titular do Elber, né, essa mudança aí já é por opção técnica do Silvinho. Portanto, aí, então, o Londrina indo para esse jogo com pelo menos duas mudanças. Vamos às possíveis escalações das equipes, né, o Remo aí bastante desfalcado, né, a possível escalação do Remo deverá ser o Vinícius no gol, né, o Vinícius que fez um partidaço contra o Paysandu na rodada passada, o Ricardo Luz, Fredson, aí começa a defesa, né, Ricardo Luz, Fredson, Rafael Jansen e Lucas Siqueira. No meio de campo, o Charles, o Júlio Rusch e o Felipe Gedós, ou Eduardo Ramos. Na frente, o Charles, o Hélio e o Wallace, ou o Aaron no lugar do Wallace, e o time será dirigido pelo Edson Gonzaga. No Londrina, a possível escalação do Londrina deverá ter o Dalton no gol, a defesa formada pelo G.D. Ilson, pelo Jefferson, pelo Marcondes e pelo Rafael Rosa. Bidia, Jardel e Adenilton farão o meio de campo, né, serão ali o meio de campo. E na frente, Douglas Santos, Carlos Henrique, né, que ganhou a posição, e Igor Paixão, técnico Silvio. Agora vamos falar de arbitragem, né, como eu falei lá no começo, a CBF escalou árbitros FIFA para esse jogo. Então, vamos ao trio de arbitragem dessa partida. E a arbitragem virá de São Paulo, né, serão árbitros do quadro da Federação Paulista. Apita o jogo o Luiz Flávio de Oliveira, e ele será auxiliado pelo Danilo Ricardo Silmo Maniz e pelo Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. Esse será o trio de arbitragem para esse importantíssimo jogo aí da Série C do Campeonato Brasileiro, que poderá apontar um finalista e também uma equipe, né, ou uma equipe, né, vai acontecer uma coisa ou outra, pode acontecer uma coisa ou outra, ou apontar o finalista ou apontar o acesso para a Série B, né, para a próxima Série B. Então, torcedor, essas aqui eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. E agora eu quero saber o palpite de vocês, hein. Quem que vocês acham que vai se dar bem nesse jogo aqui? Você acha que o Remo, mesmo com todos os desfalques, vai conseguir aí, com um bom resultado contra o Londrina, vai conseguir uma vitória, um empate, garantir sua vaga na final, ele ainda dá uma força para o papão? Então, ou você acha que o Londrina, o Londrina vai se aproveitar desses desfalques da equipe do Remo, vai conseguir vencer e, de repente, aí vai conseguir o acesso para voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, uma temporada após ter sido rebaixado. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o palpite de vocês. Lembrando que após os jogos desse sábado, né, às 19h, nós vamos entrar aqui no canal com uma live para repercutir tudo o que aconteceu, falar quem foi para a final, quem subiu, quem ficou pelo caminho, enfim. Nós vamos fazer uma live aí de aproximadamente uma hora e meia para comentar tudo o que rolou nessa rodada. Então, eu vou ficando por aqui, espero vê-los todos na tarde, um grande abraço e até lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!